E aí, você vai. Isso! Você tem? Acho que deu um pouco. Pega a bola. Vai, gente. Pega a bola, amiga. Vamos pela chora agora. Aí, ela pegou. Segundo. Travido de história. Cuida logo, você agora. Pega a bola, gente. Vai na porta de lá, gente. Vai na pista, errou. Vai. Vai, gente. Eu sei quando eu fiz isso. É, mas eu... Eu sei quando... Ah, eu sei que... Ah, eu sei que... Vai, galera. Vai, gente. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Gente, entra. Foi o Sonny aí na minha casa. Ela vai lá. Ela vai lá. Ela vai lá. Ela vai lá. Aê.